Olá amigos, eu sou o Manuel do canal Receitas e Dicas Caseiras e dou-vos as boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo vou compartilhar convosco mais uma dica, desta vez uma receita caseira bastante eficaz para eliminar a praga dos caracóis, quer do seu jardim, quer também da sua horta. Ora então meus amigos, vou mostrar-vos aqui a receita caseira que é infalível para atrair caracóis e lesmas, eu já vi diversos vídeos no Youtube, mas nunca vi nenhum vídeo com este tipo de armadilha, esta aqui é a ração de galinha, que tem um cheiro bastante forte e que atrai bem os caracóis e as lesmas. Como sabem os caracóis e as lesmas saem ao princípio da noite para se alimentarem e então é colocar umas armadilhas, usando aqui uns recipientes de plástico, colocar as armadilhas nos locais que vemos que eles podem estar. Para colocar as armadilhas, convém ser ao princípio da noite, para que os passos já estejam nos seus ninhos, para não virem comer a ração. Pronto, já tenho aqui seis armadilhas preparadas e agora vou colocar estas armadilhas nos locais onde eu penso que os caracóis estão. Portanto, esta é a primeira, vou colocá-la aqui neste local, costumam aparecer uns caracóis por aqui, vamos a ver se eles esta noite vão aparecer novamente. Agora mais uma aqui neste outro jardim. Agora vou colocar uma também aqui, junto destas dálias, que estão agora a reventar e que os caracóis gostam muito de comer. Tenho aqui também cebolas e vou colocar uma aqui, onde eu tinha ali as minhas couves, mas que já as retirei, porque elas estavam todas espigadas. Vou colocar uma aqui, junto a esta vegetação, para ver se apanho os caracóis que estão aqui escondidos. Agora nesta horta de baixo, que é a hortinha onde eu tenho as minhas batatas semeadas, vou colocar uma armadilha aqui junto a esta parede. Aqui costuma ter muitos caracóis, e vou colocar outra aqui em baixo também, porque esta parede aqui costuma ser esconderijo de caracóis e lesmas. Ora, inclusive já tenho aqui um pequenino aqui fora, aliás dois. Estão a comer ali um bichinho qualquer, para se alimentar. Então vou pôr aqui também junto a esta parede, e mais à noite quando escorcer, e verei aqui ver o resultado. Ora cá estou de novo, já passaram duas horas após colocar as armadilhas aqui no meu jardim e na minha horta. As armadilhas com ração de galinha. Esta é a primeira, ora cá está. Veja o resultado. Os caracóis e lesmas são atraídos pela ração de galinha, de uma forma impecável. Cá vem outro caminho aqui. Então se o tempo estiver assim, chevou-se, ainda atrai mais. Hoje não está assim tanto chevou-se, mas mesmo assim já atraiu aqui alguns caracóis e lesmas. Portanto eu vou recolher aqui estes que estão nas armadilhas. Convém usar uma luva e uma colher descartável para fazer a recolha, porque estes caracóis e lesmas poderão ter algum problema que nos contamine. Olha aqui uma caramuxa, que também foi atraída. Olha outra aqui. Assim fazendo um controle, vários dias acabamos por controlar a praga dos caracóis e lesmas na horta e no jardim. Olha aqui outra, está um pouco mais afastada. Olha aqui. Este também já vem aqui, a caminho da ração. Vamos ver outra, que eu coloquei aqui deste lado do jardim. E beli-lhes aqui também. Acá está um caracóis bem grande. Este outro aqui. Lesmas. Vamos ver mais aqui. Este aqui está. Coloquei esta armadilha aqui, junto das dálias. Olha o que vai deles aqui. Lesmas e caracóis. E estes são bem grandes. Eles. Esta é uma forma eficaz de controlar a praga dos caracóis, sem muitos custos. Este aqui no vaso das orquídeas. Como veem, isto funciona realmente. Agora vou ver esta aqui junto. Esta vegetação. E olha o que vai aqui. Olha o que vai aqui deles, ó. Eina. E olha o lesmas, ó. Olha elas aqui. Elas vêm ao cheiro da ração. Olha a outra. Realmente funciona. Agora é só recolhê-las. Os caracóis. E as lesmas. E este no ar. 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 Por isso, quando se planta qualquer planta na horta, principalmente com ovos, alfaces e na parada se comem tudo. Por isso, colocar assim umas armadilhas com ração de galinha é bastante eficaz, mesmo que não se apanhe muitos, ao menos controla-se a população. E este aqui, já está a ver uma filhinha de covaléia. Este aqui está mais ou menos, este já vem aqui para cima, para baixo. Portanto, olha aqui uma bem grande, uma lesma. Vou aqui a minha horta debaixo, ver as armadilhas que eu coloquei aqui. Ora cá estão, isto é infalível. Esta armadilha é infalível. E estes são bem grandes. A leção de galinha tem um cheiro bastante forte que os atrai. um cheiro bastante forte que eu coloquei aqui. Aqui outro. Uma lesma bem grande também. Tem um caracol. Tipo caracoleta. Também foi atraído. Um bichinho aqui. Agora vamos ver as armadilhas seguintes. É, tem caracol em todas as armadilhas. Aqui na parede, esta parede costuma ter sempre muitos caracolos e lesmos. se não houver um controle eficaz. Os balades estão, dão-lhe, que são seguros do time. Com certeza. Um bichinho aqui do tempo... Eu quero ver as rasgas. Colocante. Um bichinho. E agora eu vou ver as rosas. Um bichinho. Agora eu tenho que ver as rosas... E agora eu vou ver em todas as rosas. Fica, fico qico que tem. Olha o outro dois. Opa, olha que era a coleta aqui. E o mesmo. Realmente isto, se não haver um controle regular, não se pode cultivar nada na horda, porque as caracolhas lesmas destruem tudo. Olha isto caiu. Pronto, tem que ser como levar. Do outro. Um, dois, três. Bem grandes. Vejam só a quantidade de caracolhos que eu apanhei com as armadilhas, com a roção de galinha. Agora vou pô-los aqui no chão, porque no chão aqui se vê bem a quantidade que eu apanhei. E pronto, meus amigos, como podem verificar, foi uma boa caçada, decoracolhos e lesmas, que eu apanhei com as armadilhas que eu coloquei no jardim e na horta, com a ração de galinha. A ração de galinha é bastante eficaz para fazer armadilhas, para apanhar os caracolhos e lesmas. Esta é uma forma de controlar esta praga no jardim e na horta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem deixem o seu like, inscrevam-se no canal e partilhem o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo e até ao próximo. Haja saúde!